E aí, cês maluco? Hoje é quinta-feira, é dia de quê? Batalha com o seu barbudo favorito aqui, mano. Quem quer batalha, dá um grito. Vamos ver o que vocês estão pedindo aqui. Batalhar com o Cyan e Yellow do Rainbow Friends? Eu já não tinha batalhado com todos? Isso me fez lembrar uma coisa. Baixe agora grátis esse super pack de skins inspirados no Rainbow Friends, mano. Depois de assistir esse vídeo aqui, clica no link fixado nos comentários e baixe grátis o Mussoumano Game. Tá, vamos lá. Cês querem batalha com o Cyan e com o Yellow, né? Pra eu saber de verdade e ter certeza que é isso que vocês querem, clica no botão inscreva-se agora. Vai, clica aí. Eu espero. Pra eu ter certeza, né, mano? Vai que não é isso que vocês querem, eu preciso saber. Coisa linda, rapaziada. Agora vamos jogar aqui pra ver se a gente encontra esses novos monstros do Rainbow Friends. Sou Yellow, Yellow, huh? Eu cheguei pra te pegar. Já ganhou do falso, mas de mim tu não vai escapar. Te captura agora, eu não deixo pra depois. Seja bem-vindo, esse é o Rainbow Friends 2. Calma assim, o amarelo outra vez é um parque de diversão. Mas minha diversão é sua vocês já. Vou rimar direto, pro verso não fica longo. Pensa que é um passarinho, mas tá mais pra um pernilongo. Sou o único que sabe voar e quando manda rima. Fica quieto, se não te pego e te levo lá pra cima. Te jogo lá do alto, vou igual um passarinho. Ou se eu quiser, te devoro no meu ninho. Não preciso pular no castelo inflável pra vencer. É só mirar nas suas costas e quebrar sua LC. Pronto, você caiu, não vai conseguir voar. Vai bater asa, bater asa e não vai sair do lugar. A Ciano chegou, calma, não se emociona. Não adianta, entra na caixa comigo, isso não funciona. Posso sentir o seu cheiro se tu se movimentar. Sou mais rápida, mais agressiva, eu vim pra dominar. Azul igual oceano, tua cor esse ano. Achei que ia lançar ano que vem. Mas tesou esse ano, tô ganhando. De todas as cores, vai acabar a tinta. Parece um dinossauro, na batalha vai ser extinta. Única personagem feminina que tem aqui. Se ouvir os meus passos, melhor fugir. Te bato com a minha cauda, vim pra te causar tristeza. Sou uma fera e no jump scare eu mordo a sua cabeça. Não tem novidade não, que decepção. É uma cópia da personagem de como treinar seu dragão. Te mostrei como é que rima, ou melhor te dei uma aula. Já que tu é uma fera, então vou te prender aqui na jaula. Toma. Eu não acredito, rapaziada. Esse é o famoso bugabug. Calma aí, não vai embora, mano. Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha. Tu não pode perder. Tá muito louco isso aqui, mano. Sério. Clica aí, vai. Até daqui a pouco. Pum.